Oi, oi gente! O vídeo de hoje é um spa day. Aí sem falas, só os vídeos. O vídeo é um spa day. 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 Então foi esse, gente, meu spa day. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal aí, se você ainda não é inscrito. E comenta pra eu trazer mais vídeos como este. Beijinhos e até o próximo!